Eu vou me jogar, eu não aguento mais galera, eu vou me jogar, eu vou me matar, eu vou, eu vou sim, eu vou embora, não, sai Jotinha, deixa eu ir embora, deixa eu, eita, acho que você ia me jogar, sai, deixa eu me jogar, não, eu vou me jogar, você quer ir ou não quer ir? Eu vou sozinha, não precisa só de um... Que drama galera, toda vez é isso, 35 episódios. Galera, quem lembra da série da ilha? O que foi isso? O que foi isso? Você deixa eu te comunicar comigo, cadê ele? Deus terra, Deus terra, meu Deus, ele tá com a nevinha, eles estão na noite de amor, ele quer falar com você? É, fica aí, fica aí, você tem que ficar comigo. Ela tá vindo todo dia, né? Por que é que você é medo, você não deixou? Porque Deus terra falou comigo, falou contigo. Mas eu queria olhar. Olha quem eu vou matar. Não mata ela não. Desce. Desce, pronto. Eu deixo com a bola da porta. Já deu um hit. Hã? Já deu um hit dela já. Eu fechei a porta. Fechou, mas eu vi sua palavra. O que é a porta? O que é a porta? Oi. Tá aí fora, né? Tô aqui fora. Tá aí fora mesmo? Tô. Você tá onde fora? Dentro da outra casa. O que você tá fazendo aí? Passo. Desculpa. Você saiu da casa. Não! Você não tem que conversar com Deus terra. Deus terra, o que houve, meu amigo? Pode ser? Como isso? Cala a boca. Tô leve, né? Ninguém tá aqui. Mas Deus terra, certeza se essa é a verdade? O que que ele tá falando, Jotinha? Ele falou comigo o negócio. O que que ele falou? Eu não posso comentar aqui dentro, não. Tem que sair daqui pra poder falar. Ah, tá bom, tá bom. Fala agora. O que que é? Eu esqueci. Deixa eu botar com ele lá, rápido. Mas você esqueceu! Eu esqueci! Vai logo, vem lá. Ah, vem, 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 vem. Ele falou que a gente vai sofrer uma maldição. Que maldição? Jogava um tipo. A gente vai sofrer uma maldição. Tá bom. Fala logo qual é a maldição. Qual que é a maldição, Jotinha? Ele falou que se a gente colocar o mundo todo ao contrário, o mundo vai ser destruído. Ah, hoje é dia do contra? É, a gente tem que falar as coisas contra. Meu Deus! Então a gente tem que falar contra e fazer tudo contra? Sim. A partir de quando? Calma, porque ele é muito legal, hein? Ah, tá. Então a partir de agora. Eu acho que ele tá falando a verdade, galera. Não, pera. Eu acho que ele tá falando a mentira, galera. Meu canal é muito ruim, hein? Né, não? Igual o canal de Jotinha, que é muito bom. Eu gosto muito de Jotinha. Obrigado. Ele é muito demais. Ele é incrível, inteligente, o menino. Igual vai entrar ao cima. Pera aí, vamos botar o mundo de cabeça pra baixo, então? Ah, é... Não, pera. Então não vamos botar o mundo de cabeça pra baixo, né? Não, não vamos. Não vamos botar o mundo de cabeça pra baixo. Olha, o sol tá muito quente, hein? Você acha que a gente devia deixar... É verdade, o sol tá meio quente. Você acha que a gente devia deixar essas galinhas vivas? Hein? Não. Não? Pera. Ah, tá. Então ela vai ficar viva. Ok. Já tinha uma ideia. Vamos botar essa área... Nossa, aqui toda de cabeça pra baixo. Por que você não quebrou a casa? Pera, eu não tive uma ideia. Vamos botar toda essa área de cabeça pra baixo? Não vamos botar? Tô ficando confusa. Tô ficando confusa. Tô ficando confusa. Sabe como? Vamo. Vamo. Não vamos? Vamo, vamo, vamo. Então não vamos. Vamos, não vamos, gentilho. Vamo, vamo, vamo. 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 Não vamos. Vamo fazer assim. Eu vou pegar a árvore, pra gente botar uma árvore de cabeça pra baixo. Você pega a casa e vai botar uma casa de cabeça pra baixo. Cria a área que a gente vai fazer, tipo construir. Ela pega uma coisa mais fácil e deixa mais fácil pra mim. É o que é mais difícil e deixa mais fácil pra mim. É. É isso aí. Então assim, Jotinha. Olha, um creeper ali. Aonde? Não tem um creeper ali. Ah! Um zumbi. Agora entendi. Cria aí a área pra gente poder construir. Você vai ter que criar, tipo... Vamos. Você precisava me jogar no void? Você não precisava me jogar no void? Não, desculpa. Ótima ideia. Ó, já que você tá demorando pra fazer a área, eu vou te explicar como mais ou menos que é. Você tá quebrando aí. Ei. Não é pra quebrar isso aí, Jotinha. É pra você deixar esse negócio. Não é pra você deixar isso aí. Meu irmão, eu tô ficando confusa. Dá pra gente pelo menos falar normal? Dexterra falou que sim. Então não é pra gente falar que normal. Não é? Não, então é... Dexterra falou que pode sair da brincadeira. Então não pode sair da brincadeira. Não, por isso que ele disse. Por isso que ele não disse. Por isso que ele não disse. Meu irmão, eu vou endoidar. Meu irmão, eu vou endoidar. Ó, Jotinha. É o seguinte. Pra você fazer a área, você tem que botar blocos embaixo. E criar uma plataforma pra gente andar e conseguir construir. Sem muita porta. Eu abri de novo. Dá pra botar nada. Te odeio. Não dá pra botar não. Não. Seguinte, eu botei um bloquinho aqui. Ó aqui. Aí, tá vendo esse bloquinho aqui? É só você expandir pra poder construir aqui embaixo, entendeu? Como é que eu vou expandir? É isso aí. Descendo aqui e fazendo. Vai. Eu vou pegando as coisas aqui. No final eu acabei fazendo. Que? Você acabou fazendo três blocos. Exato. Aí você faz o resto. Então assim, eu vou fazer um machado pra gente poder pegar a madeira e construir o negócio que a gente precisa, tá? Então tá bom. Então tá bem. Vou fazer uma casa bem bonita. Hoje é o dia do conto. Então pera. Eu tô fazendo tudo errado. Tô falando que tudo tá ruim. Não. Tá tudo ruim mesmo. Porque daí tá tudo bom, né? Não. Eu já tenho... Eu não sou inteligente pra esse tipo de brincadeira, tá? Você não tem brincadeira. Você tá me chamando tão de inteligente assim? Sim. Você viu que eu falei sim, né? Não. 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 Ah! Ah! Vai! Eu já tenho coisa suficiente pra fazer uma árvore, Jaltinha. Eita, caramba. Aqui não tá fundo o suficiente pra fazer uma árvore aqui. Como que eu vou fazer uma árvore aqui? Isso é? Não quebra o chão, não. Senão a gente não vai conseguir construir. Ok. Isso é legal. Não. Você é chata. Sou. Você é feia. Sou. Seu canal é bom. Não. Sério? Não. Eu quero sair pra mim, depois mando. Não! Enfim, Jaltinha. É o seguinte. Pra gente construir, a gente vai fazer assim, ó. Construindo tudo de cabeça pra baixo. Entendeu? Senão eu explodir um creeper do meu lado! Olha... Eu explodir, não o creeper, entendeu? Que saco! Pega essa frase agora. Ai, que saco! Eu tô fazendo aqui pra você. A gente precisa botar mais... Eu tô ficando confuso, já tenho. Tá ficando difícil. Tá, eu faço a árvore e você faz a casa, então. Tá? Você faz a... Eu faço a árvore e você faz... Não, pera. Eu não faço a casa... Eu tô ficando confusa! Eu faço a casa e você faz a árvore. Eu não faço a árvore e você não faz a casa. Menos vez possível. Eu vou fazer... Você vai botar maldição... Você não vai botar maldição aqui por culpa minha, tá? Hã? Você não vai botar maldição aqui por culpa minha. Como assim maldição sua? Você é muito ruim dessa brincadeira. Eu sou muito ruim! Você deve estar envergonhado. Você deve estar muito orgulhoso de você. Fiz uma árvore de cabeça pra baixo, ele tá feliz com essa árvore? Ele tá infeliz com essa árvore? Você fez uma árvore de cabeça pra baixo? Fiz, não, não, fiz uma árvore... Mas o... Fiz uma árvore normal! Ah, tá. Será que ele tá feliz? Jotinha. Sim. Não? Sim. Eu tô endoidando! Eu tô endoidando! Você falou... Cortando aqui rapidão. Você falou que ele tá feliz, então você perguntou se ele tava triste. Eu falei que não. Vamos fazer a... Não vamos fazer a casa? Ele ficou triste no final, entendeu? Só você pra entender isso. Não vamos fazer a casa? Não vamos fazer a casa? Ok, não vamos. Ok, vamos lá. É... Madeira, tá bom? Jotinha? Madeira, a gente... Madeira tá ruim ou não? Você quer... Você não quer usar madeira? Eu não quero usar madeira. Ok, então. Eu subi. Meu irmão, dá pra você me ajudar? Eu falei que ia subir, eu tô aqui embaixo. É, não... Não me ajuda. Dá pra você não me ajudar. Tudo bom. Ok, então. Não faz uma porta, por favor. Tá bom. Meu Deus. Eu não estou caindo efeitamente no buraco várias vezes. É, nem reparei. Reparei. Pera. Onde não vou colocar a porta? Como é que faz ironia em coisa? É isso, aí mesmo. Pronto. Não está pronto, Jotinha. Não está pronto. Tadá! 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 Nossa, amor. Está muito bom. Faz melhor... Não faz melhor, então. Ok. Cadê? Não faz ainda. Não fiz. Mas... Eu quero morrer. Eu vou fazer uma coisa... É a punição do Deus Terra. Ele caiu no bloco ali, ele caiu no mesmo lugar. Eu vou fazer uma coisa antes que ele se toque, né? Porque se ele se tocar disso, vai ser uma coisa muito perigosa. Né? Onde não está o meu dinheiro? Que dinheiro? Você não tem? Você não pegou o meu dinheiro? Eu peguei o seu dinheiro. Ok. Cadê ele, então? Não sei. Eu sei onde ele está. Não sei onde ele está. Que dinheiro? Você nem tinha dinheiro. Pera. Você tinha dinheiro. Você fez muitas coisas nessa série. Eu estou brincando. Toma aqui. Meu Deus. Ah, Jotinha. A casa está pronta. Está de cabeça para baixo. Está tudo sobroso. O pessoal saiu e me deu dois, só. Manda o Deus Terra acabar com a maldição agora que a casa está pronta. Espera aí, eu falo com ele. Vai lá. Vai lá. Eu quero que eu terminei tudo aqui. Entra na casa. Entra na casa. É para eu entrar na casa. Tá bom. Entrei. Na verdade... Ah, é para eu não entrar na casa? O que foi isso? Casa do dragão. Pelo amor de Deus Terra. Vai lá. Você ia cair de novo. Eu estou caindo muito. Eu não estou caindo muito. Essa maldição não acabou não. Já fiz aqui tudo que ele queria. Eu não tenho o que falar com ele. Vai logo. Olha, ele me chamando, me chamando. Ele não está me chamando. Ele não está te chamando. Acho que ele está me chamando. Né? Não. Vai lá. O que é que ele está falando? Eu não estou falando. Eu estou falando com ele já. Ok. Deus Terra, podemos sair da brincadeira? Ele disse sim. Ele quis não sim. O que eu faço agora? Ele quis não sim. Eu não sei. Ele falou sim. Eu disse sim. Pera, sim significa sim sim ou não? Eu não sei. Ai meu Deus. Sai da brincadeira. Saiu ou não saiu? Eu saí. Você saiu ou não saiu? Eu saí. Você não saiu? Eu saí. Eu não estou entendendo nada, galera. Eu não estou entendendo nada. O que importa é que eu fiz a casa aqui. Você saiu da brincadeira, amor? Eu saí. Então assim. Eu terminei a casa aqui, galera. Minha casa. Bonita. Não é a casa Jotinha. E então... Porque eu botei a minha placa antes. Né? Deus Terra falou que vai ter uma maldição. Que maldição? Tá casa de cabeça pra baixo. Porque você falou que... Tava no minigame. Hã? Você falou que saiu da brincadeira. Mas não fazia que você falou o contrário. Porque tava valendo ainda. Porque na verdade ele falou não. Ele falou sim. E daí a gente veio então morrer. Todo mundo morrer, Jotinha? Como é que a gente vai morrer? Não, não sei nem. É mentira. Ele tá zoando a gente. O vídeo vai ficando... Liberdade pras galinhas. Oh! Galera, é o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado desse vídeo... Ah! Sai! Sai de trás de mim! O monstro da galinha! Sai! Sai! Ai, morri. O vídeo vai ficando por aqui. Se tiverem gostado, deixe seu like. Que é muito importante pro canal. Se gostarem dessa série, comenta aí embaixo coisas pra gente fazer. Comenta se vocês gostaram. O canal também vai estar aqui na descrição. Eu não entendi o vídeo de hoje. Deixa um like nesse vídeo. Que é muito importante pro canal. Ai, não me entendi, não. Deixa um like no vídeo que é muito importante pro canal. Ela tá agoniada ainda. Comenta se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí